A valorização da loja física e o momento em que a gente percebe realmente um otimismo muito maior do varejo americano em torno dessa combinação muito forte, potente, que é a loja física com e-commerce, todos os temas relacionados ao mini-channel, acho que isso talvez foi a parte mais preciosa do evento. Acho que também o tema de propósito, de consciência empresarial, de economia colaborativa, foi outro tema que também é bastante falado em todas as palestras e eu acho que quem veio vai sair daqui bastante satisfeito, bastante feliz com o que terá visto.